Já não é novidade que temos a peça Elas não precisam de homens aí acontecer e vamos começar uma fase de ensaios, de muito entusiasmo. Então eu quero partilhar todos os detalhes com vocês. Então o que vai acontecer é o seguinte, a partir de hoje eu vou pôr todos os detalhes, preparação, figurino, enfim, aqueles detalhes bons que muitas vezes nós não temos a oportunidade de partilhar. Então eu vou pôr a cada dia diferentes temáticas em relação a este momento, a este projeto. Vou partilhar com todos vocês o que está a acontecer, desde as coisas mais, né, até as coisas mais fechadas, todos os detalhes bons. Se quiser acompanhar tudo, clica agora aqui no link e siga a página aqui no YouTube. Eu sou nova lá, então dê um desconto, tá? Beijo!